Como é que é, people? Está aqui Pedro Costa Barba, diretamente aqui da Air School da Barba Shop Portugal. E hoje tenho aqui que responder aqui à resposta do Like a Boss. Pedro, o que aconselhas para cabelo indisciplinado? Meu amigo, aqui é o sítio certo e és ter com a pessoa certa. Temos aqui o Bob, que se ofereceu voluntariamente para fazer esta demonstração. Aquelas pessoas que têm cabelo indisciplinado, geralmente também com remoinhos, tanto na frente ou na parte posterior, que não conseguem assentar o cabelo, normalmente em cabelos mais fortes. Ora bem, há um produto que se pode utilizar e é a chamada cera web ou cera teia. E qual é o efeito desta cera nesses cabelos mais indisciplinados? Pois bem, vem comigo que eu vou-te demonstrar. A particularidade é que as nossas ceras Bandiro vêm todas seladas para manter os seus ingredientes nas mais perfeitas condições. Et voilà! Aqui está a cera fibra ou cera teia ou cera web, como lhe quiserem chamar. Aqui está ela. Ora então, isto é uma cera cremosa, muito fácil de aplicar e depois tem este efeito. Este efeito parece que está a libertar teias de aranha. Ora, esta cera não é só para fazer palhaçada, mas também dá, como vou exemplificar. Isto funciona muito bem com as crianças. Tiram uma pequena porção, espalham nas mãos e podem fazer isto assim. Spider web! Quero ver quem é que vai limpar isto tudo depois. Então, com um bocado de porção de cera, que já está aqui no cabelo, podem aplicar, as coisas vão estar a fazer aquela palhaçada, mas podem tirar um bocadinho, esfregam na mão e depois passam por todo o cabelo, principalmente nas zonas em que arrebita mais. É só passar. A cera tem uma função elástica que vai fazer uma retração dos cabelos mais espetados. E depois é só pentear. Tal como vou exemplificar. E como podem ver, o cabelinho fica aqui alinhadinho, olha para estartar de tudo. E é isso, meus amigos. Aqui está. Cera web, cera teia, cera fibra, é o que lhe quiserem chamar. Bandido! Bandido! Bandido!